Ei galerinha, como é que tá? Já já hein pessoal, hoje assim vai ser uma live transformadora, muito bacana O meu convidado de hoje aqui cara, é o professor Gustavo Reis, o trabalho desse cara é fora do normal Então nós vamos falar hoje aí sobre as dificuldades que nós professores estamos enfrentando Não só nós professores, nós professores e alunos em meio a essa pandemia Fala meu querido Tudo bom professor? Graças a Deus e você? Tudo bom, tudo bom, muito obrigado Eu que agradeço cara aí pelo carinho, pela atenção Pessoal, eu vou deixar o Gustavo se apresentar, professor de matemática né professor? É, por vocação e por ofício, mas não por formação Legal, legal Pessoal, pra quem não conhece, ele vai se apresentar agora, mas é um cara incrível, de uma metodologia incrível Eu tenho acompanhado por um tempo cara, eu tenho assim, ficado encantado Tô até aqui com o site dele aqui, dando uma olhada nas palestras que eu já salvei pra ver mais tarde Porque cara, seu trabalho é incrível Muito obrigado professor Denis, em primeiro lugar é uma honra, um prazer Estar participando dessa live aí, muito obrigado pelo convite Então, é difícil da gente se apresentar né, eu gosto na verdade de usar o que eu busco como introdução de qualquer apresentação Tudo que eu publico como professor Gustavo Reis, não necessariamente como o representante do estúdio matemática Onde eu sou meio invisível de propósito, já há 4 ou 5 anos Se baseia nos meus 3 hashtags Que é moderno né, a gente tem que se adaptar aos novos tempos Ao invés de falar missão, visão e valores Eu tenho 3 hashtags, que são o estudar sempre, o aprender mais e o ensinar melhor Fantástico São essas 3 coisas que eu busco o tempo todo E por isso então eu criei essas duas presenças virtuais né Que são bem separadas, eu faço muita questão de manter assim Em que em uma, no estúdio matemática, eu atuo como um mobilizador de entusiastas É assim que eu apresento e que eu posiciono o estúdio matemática Como uma comunidade de entusiastas em matemática De pessoas que gostam de matemática, que tem algum vínculo com matemática Ou até mesmo de quem não gosta, mas quer aprender a gostar A gente tenta ajudar nesse nível também E lá no professor Gustavo Reis eu falo de outros assuntos Que são os assuntos mais relacionados aos termos das minhas palestras Dos meus treinamentos Eu tenho um mestrado em design, que eu terminei agora em 2015 Que sacudiu bastante, até mesmo a minha prática pedagógica Eu já tinha 20 anos de experiência como professor antes disso E é lá, então, nas redes sociais, como professor Gustavo Reis Que eu tento trazer as pessoas para promover reflexões Que se expandem para além da matemática Que se expandem mais em relação ao fazer do professor Em relação ao relacionamento dos professores e dos alunos A como a gente pode promover respostas emocionais positivas Que favoreçam o comportamento, o bom comportamento dos alunos No sentido de interesse, de atenção, de dedicação, de foco Para que no final das contas eles possam aprender mais E estar em sintonia com o meu segundo hashtag Fantástico Professor Bom, vou fazer um comentário Eu gosto muito de ser chamado assim Eu sempre, quando eu me apresentava Eu tinha que ir no passado em Portugal Vou fechar a porta aqui só um minutinho Foi muito bacana Porque na hora que eles pediram para eu me apresentar Eu falei, professor Denis Lasmar E eles começavam a observar que durante todo o tempo eu falava Professor Denis Lasmar No meu crachá eu coloquei Prof. Denis Lasmar E eles me perguntaram por que eu carrego esse prof Porque eu amo a minha profissão Sim Eu amo a minha profissão Entendeu? Então a sala de aula para mim é algo fantástico E esse período que a gente está vivendo Eu estou aprendendo muito Porque está sendo disponibilizado de forma online Muitos conteúdos de qualidade Quando eu vejo algumas pessoas comentando Nossa, nessa pandemia eu estou parado Nessa pandemia eu não estou conseguindo fazer nada Eu não estou vendo um motivo para ter ação Porque tudo que eu penso em fazer está paralisado Cara, eu estou só buscando conhecimento em cima de conhecimento Por quê? Está sendo disponibilizado um acervo, cara De cursos online excelentes De qualidades fantásticas E que gera em você um crescimento Para você poder modelar sua aula de uma maneira mais bacana Acabei de dar aula agora E eu coloco alguns fundos Eu uso aquele OBS Para fazer a transmissão E eu coloco alguns fundos assim Bem diferente Bem diferente Algo assim que os meninos de vez em quando Acham muito louco De vez em quando assustam demais E de vez em quando falam Caramba, isso é legal Por quê? Para buscar a proximidade com essa galerinha E mostrar para eles Cara, que meia pandemia você pode crescer Um exemplo que eu sempre uso, professor Nesse período de pandemia Eu vejo muito colegas meus falarem assim Cara, eu estou engordando demais Eu perdi 21 quilos 21 quilos de janeiro até ontem 21 quilos Eu emagreci Sim Por quê? Porque eu estou focado Porque antigamente o meu problema era tempo Eu não tinha tempo Trabalhava demais Dando aula em 5 cidades diferentes Hoje eu tenho tempo Então se eu não perder peso Não era questão de tempo Era questão de prioridade Eu não tinha prioridade Então a minha prioridade era perder peso E agora eu tenho tempo Então eu estou fazendo disso para acontecer E é lógico que isso joga num leque Joga um leque no ventilador Que seria você procurar Com uma alimentação mais saudável Você procurar atividade física E o mais bacana Trabalhar a mente Trabalhar a mente Para encarar esses desafios De uma forma natural E eu tenho visto e ouvido De muitos professores amigos meus Os desafios para trabalhar Em sala de aula virtual Por isso quando eu vi o seu trabalho Eu falei Nossa, eu tenho que trocar uma ideia Com esse cara A gente tem que fazer uma transmissão ao vivo Porque eu tenho muitos professores Que vão poder assistir Esse comentário Esse bate-papo E eles vão entender O porquê que eu busco Tanto uma mudança agressiva Eu vou colocar dessa forma Na educação Eu me sinto inconformado, professor De ver algo sendo ensinado Para 50 jovens diferentes Da mesma forma Entendeu? Cara São 50 seres distintos Esses 50 seres Eles precisam de abordagens distintas Então eu tenho que levar Um leque de possibilidades Para trazer pelo menos Uma parcela maior Para a matemática Porque tem um jargão Ah, se é fácil Não é matemática Não, se é fácil É porque você aprendeu E é legal E é tranquilo E é bom Matemática é vida Eu gosto muito de matemática E em meio A pandemia Eu tenho experimentado Vamos colocar assim Em meio ao caos A resiliência E aprender A suportar aquilo Que para mim É difícil Eu aprendo a suportar Até isso ficar fácil Na hora que ficou fácil A gente dá mais um passo A frente Para tentar levar O melhor conteúdo possível Da melhor maneira possível Para o meu aluno E eu acredito Que todo professor Pode e consegue Fazer isso Com o que ele tem Lembro que quando Começamos as aulas Online Período remoto Eles apresentaram Muitas ferramentas E eu fiquei Perdedo Igual o segue Em tiroteio Naquele negócio O que eu fiz Eu foquei em uma Que é o quadro Coloquei um quadro branco aqui E fiz uma transmissão Direta com o quadro E comprei uma mesa Digitalizadora E fui aprendendo A mexer Quando eu aprendi A mexer na mesa Eu saí do quadro E vim para cá Que eu vou me interagir melhor Eu tenho um filho De 17 anos E o meu menino Ele é muito bom Nessa parte Joga game Ele que instalou Tudo aqui para mim E eu agora Estou aprendendo E eu estou vendo Cara Que eu tenho amigos Que até hoje Eles estão um pouco Perdidos Com relação As diversas Ferramentas Para ensinar online E é tão simples Foque em uma Fica bom nela Depois foque em outra Para ter uma mudança Eu já estou agora Pensando em uma outra Ferramenta Interessantíssima Que eu vi Alguns professores Trabalhar Mas é lógico Primeiro eu vou testar Elas em off E É o desafio Fazendo Duas coisas Acontecer Ou cresce Ou paralisa Verdade professor Olha Olha Eu vou dizer Algumas observações A fazer A respeito disso As pessoas Elas falam Como desafios E é uma pena Que os rompimentos No Brasil No mundo Eu diria Em várias instâncias Mas no Brasil Principalmente Eles tendem a acontecer De forma traumática As pessoas Só começam A agir Quando acontece Algo muito duro Algo muito contundente Algo que muda Muito Drasticamente Muito rapidamente Muito intensamente As rotinas Que foi o que aconteceu Agora com a pandemia Mas a verdade É que a grande maioria Das soluções Que as pessoas Estão usando agora Já existem Há pelo menos 15 anos Eu pessoalmente Tenho feito lives Há mais de 10 anos Eu pagava Para fazer lives Antes das lives Serem uma função Dos aplicativos De redes sociais E das plataformas De vídeo Como é hoje Em que você Baixa o aplicativo Do YouTube Toca num botão Ao vivo E faz uma live Pega o aplicativo Do Facebook Toca no live Ativa a câmera Do celular E está ao vivo Conversando com o seu público Então de certa forma Isso retrata Alguns elementos Da nossa estrutura Educacional E da prática Pedagógica Por assim dizer Que são alarmantes E eu fico na torcida Para que as pessoas Aproveitem Por mais que o verbo Não pareça compatível Com o que a gente Está vivendo agora Mas que as pessoas Aproveitem O que estão vivendo Para de certa forma Estarem melhor Instrumentadas Para incorporar Essas novidades Na sua prática Pedagógica Sem que seja necessária Outra pandemia Sem que seja necessário O terremoto A enchente A explosão Ou qualquer coisa Do gênero Que a verdade É que Professores e professoras Via de regra Eles costumam ser Recompensados Com mais rotina O que significa isso Você começa Com poucos períodos Num conjunto Reduzido De turmas Na primeira escola Ou assumir A escola particular Se você não passar Num concurso Para trabalhar Para o estado Trabalhar Para o município Ou no nível federal Mas você é contratado Por uma escola E a escola é claro Não vai lhe dar 40 períodos de aula 30 períodos No primeiro ano Vai lhe dar Alguns períodos É tipo um contrato De experiência Até para saber Se você se sente à vontade Se os alunos Se sentem à vontade também Se você for bem Você possivelmente Vai ganhar mais turmas Na mesma série E consequentemente Você vai ter mais oportunidade Para repetir Vai ser pago Mais bem remunerado É claro Mas o seu trabalho Vai se tornar mais rotineiro O seu trabalho Vai se tornar mais Enfadonho Eu gosto muito dessa palavra A palavra feia Mas ela diz muito A respeito De como muitos professores Acabam se sentindo Isso é ruim Por dois motivos Primeiro Porque Na imensa maioria Dos ofícios As pessoas não gostam De fazer a mesma coisa Várias vezes por dia Eu fico pensando Se você é médico Sei lá Psicólogo Psiquiatra E tivesse que E tivesse que realizar O mesmo atendimento Dez vezes por dia Atender a mesma pessoa Dez vezes por dia Dizendo as mesmas coisas Você muito provavelmente Não ia se sentir satisfeito Com o seu trabalho Mas o professor faz isso A gente sabe O professor Dependendo de onde trabalha Pode dar oito Dez Doze Quatorze vezes A mesma aula No mesmo dia Isso é um negócio Completamente absurdo E aí tem o outro lado Da moeda É que Essa circunstância Ela acaba sendo Um convite À zona de conforto Então o professor Diz assim Não, mas peraí um pouquinho Essa aula de logaritmo Aqui já está na mão Eu já dou ela De olho fechado Eu já dou ela Pensando em outras coisas A minha mão está escrevendo No quadro E eu estou pensando No mercado Que eu vou ter que fazer À tarde No cachorro Que eu vou ter que levar Para passear E tudo mais E aquilo entra Numa espécie De piloto automático E aí o nosso cérebro Reptiliano Que é super habilidoso Para fazer a gente Economizar energia A não ser nas três coisas Que para ele Realmente importam Que são a alimentação A reprodução E a fuga dos inimigos A manutenção da vida Digamos assim Ele acaba entrando em campo E se sentindo quentinho E confortável Com essa situação Então de novo Eu entendo Que nós estejamos Vivendo um momento De descobertas Para muitos professores Mas eu espero Que antes de momentos De descobertas Nós estejamos vivendo Um momento de aprendizagem Nós professores todos E que passemos a fazer Dessas experimentações Que você está fazendo agora E que muita gente Também está fazendo Se atrevendo Como gostam de dizer A dar as suas aulas online Visitando esse terreno Se sentindo desconfortáveis Voltando a fazer coisas Pela primeira vez Que isso vire regra Porque não faz o menor sentido Na educação Nós continuarmos sendo pagos Para repetir E é o que a gente faz Nos nossos Nos nossos contextos Convencionais E o sucesso Na carreira Significa ter uma agenda Lotada De oportunidade De repetição Seria muito melhor Se esses alunos Tivessem exposição A teoria Usando esses dispositivos Essas ferramentas Esses equipamentos Que eles já tem E já estão com eles O tempo todo E pudessem ir até a escola Para que nós conversássemos Para que nós trocássemos Diretamente Tentando aí sim Ajudar cada um dos alunos De acordo com as suas As suas credenciais A sua competência O que demonstrou Assimilar Do conteúdo Até o momento Dessa intervenção Do que a gente Continuar sendo pago Para ficar de pé Diante de 50 alunos Conversando com todos eles Como se fosse um só Surreal Né? Acho interessante Isso que você falou Assim ó Aconteceu comigo Eu trabalho Eu tenho 23 anos Sala de aula 23 anos Trabalhando com matemática Só que eu tive um privilégio Muito grande De trabalhar com um professor Chamado Adilson Alves Que hoje se encontra Nos Estados Unidos Ele era dono De um colégio em Itaúna E ele virou para mim Ele dividia aula comigo Então era assim ó Um bimestre eu dava Frente A No outro eu dava Frente B No outro eu dava Frente C E ia rodando Falei cara Por quê? Vamos cada um Dar uma frente Ele virou e falou assim Denis Aprende algo E não se esqueça Não acostume Com a mesma matéria Porque quando você For testado em outra Você vai cair E lá Na época Eu não gostei Eu não gostei Eu queria continuar Com a divisão A B E era 2, 3 anos Trabalhando com aquilo Que era suave Mas não Ele não aceitou Manda quem pode Obedece Quem tem juízo Ele dono da escola Fale lá dentro É o seguinte Desse bimestre Vai ser assim No outro Vai ser assim Pronto Acabou Eu fui ver Anos depois O bem que esse cara Me fez O bem que ele me fez E eu vejo essa resistência Hoje professor Eu vejo essa resistência Quando eu peço Para trocar a frente É como se eu fosse Um demônio Entendeu? É como se eu fosse Um demônio Cara Não Rapaz Vamos trocar É bom para todo mundo Não 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 Cara Não Mas eu tenho que fazer Mais prova Cara Eu nunca achei Construir Que elaborar Uma prova Até esse trabalho Igual essa galera Pinta Nunca achei isso Eu nunca vi Elaborar uma prova Elaborar um teste Como um bicho De sete cabeças Que tem hora Que eu converso A galera fala assim Mas não é possível Eu não tenho essa impressão Que essa turma tem não É tranquilo É suave Você senta Ah eu tenho que fazer No final de semana Precisa não Isso é falta de organização Você consegue fazer durante a semana Pega os tempos livres Que você consegue se organizar Professor Esse aprendizado Que esse Adilson me deu Me levou A sair da zona de conforto Forçadamente Mas ele me ensinou algo Que foi além Que é não deixar Para sábado e domingo Correção de provas Testes Elaboração Ele me ensinou A fazer isso Em horários vagos Ele me ensinou A fazer isso Em horários Que eu estava perdendo Com outras coisas Hoje Depois de 23 anos Nos últimos dois É muito difícil Eu fazer alguma coisa No sábado e no domingo Relacionado à escola Muito difícil mesmo Eu dedico esse tempo Para minha família E olha que eu arrependo bem Porque meus filhos A minha filha tem 21 E o meu filho tem 17 Eu queria que eles tivessem 2, 3 anos Para eu aproveitar Aquilo que eu não aproveitei Entendeu? Então eu tento aproximar De mais deles hoje Mas eu vejo Que aquela ausência Lá atrás Ela me deu Um baque muito grande Hoje Que eu estou reconquistando Esse espaço Mas que Eu posso ensinar Outros professores Que estão ensinando hoje A não tomar o caminho Que eu tomei Que é o caminho Da cenoura Que é o professor Que você falou aí a pouco A cenoura fica aqui na frente Mais uma aulinha Mais uma aulinha Mais uma aulinha De repente você está Sobrecarregado Porque na cabeça Do professor Quanto mais aula eu tenho Mais dinheiro eu ganho E outra coisa que tem Professor não ganha dinheiro Isso nunca fez sentido Na minha vida Na verdade Quando eu comecei Eu pensava Pô É pouco Tem como ganhar mais O que eu fazia na época Em 1999 Até 2000 e pouquinho Eu começava a olhar Os professores de Belo Horizonte Porque eu sou do interior Aí uma vez Eu fui num evento lá Eu vi os caras falando Indígenas, cara Que muito me encantaram Sabe, falei Gente Se os caras dão aula Da mesma disciplina que eu E eles ganham Dez vezes mais que eu O que esses caras fazem? E comecei a observar E comecei a entender Que está na mente O professor Ele pode sim ganhar dinheiro Mas ele tem que entender Que não é o que entra É o que sai É controle É controle E o controle Ele tem que estar em tudo Ele tem que estar em tudo No seu planejamento da aula Onde você quer Chegar Com o seu aluno O que você quer atingir nele Através da sua disciplina E o mais importante A meu ver É o que você falou Aí a pouco Não é esperar A dor Até anotei aqui Cresce pela dor Não Você tem que crescer Sem essa dor Sem essa dor Você tem que buscar Novas oportunidades Mas aí você tem que sair Da zona de conforto E sair da zona de conforto Dói E a galera Não quer E Voltando A linha do raciocínio A melhor coisa Que me aconteceu Na vida Foi ter A experiência De trabalhar Com todas as frentes Da matemática Porque hoje Graças a Deus Se precisar Ter alguma alteração Na matéria Sem nenhum problema A frente Chegar Eu vou trabalhar Porém A maioria delas Realmente Está no piloto automático Por isso Que eu faço Uma coisa Que eu acho Que a maioria Não faz A minha prova Meu bimestre aconteceu Fechou agora O primeiro bimestre Eu pego O meu arquivo De provas E deleto Eu poderia guardar Mas eu tenho medo De guardar E querer aproveitar Então eu deleto Eu deleto Porque senão Eu vou pegar A mesma questão Já está pronto Então eu sempre Estou fazendo É muito raro É muito raro Acontecer De uma prova Minha Ter algo Que teve Na prova Passada Ah do ano passado A prova É o mesmo modelo Não Não Eu mudo sempre Como eu me conheço E eu sei Que voltar Para a zona de conforto É questão de tempo Eu evito Eu tiro todos Os extratores Então se eu sei Que eu posso mexer No banco de questão Que eu tenho Eu separo Não Eu já deleto tudo E não é fácil Porque você tem que Ficar criando Todas as vezes Mas eu gosto Cara Eu gosto Para caramba Eu acho que criar Uma questão É algo assim Não criar Pesquisar Uma questão Porque na verdade Eu crio poucas Questões inéditas A maioria Eu pego De vestibulares Sabe Sabe que tem um Tem um grande amigo Meu que está assistindo A live aí Eu vi ele entrar E agora eu confirmei Que ele ainda está Com a gente aí Que é o professor Alexei Miller Professor Alexei Professor de física Aqui em Porto Alegre E trabalhamos juntos No pré-vestibular Onde eu comecei A minha carreira Durante muitos anos Legal que o Alexei Está aí Porque eu vou contar Uma história agora Que ele vai gostar Na época Nós tínhamos Quatro professores De matemática Quando eu comecei A dar as minhas aulas Mesmo Eu entrei como monitor Ouvinte nesse curso Em tese Eu era Eu era pago Para assistir a aula Por mais que não fosse A realidade Eu já dava Algumas aulas Mas dava plantão Dava aula extra Substituía Professor Que faltava Não era raro Meu telefone tocar Às 7h48 Depois da aula Ter começado Às 7h45 E aí Eu acordava Desesperava Jogava uma água Na cara E saia Correndo toda a aula Porque isso é uma coisa Importante Você me faz questão De frisar Professor Raiz Não perde A oportunidade Da aula Tem os dois lados Dessa moeda Né professor Em cada oportunidade A gente Movimenta um pouco O ponteirinho Melhora um pouquinho Em relação à anterior E aí Quando eu Dois anos depois Eu com 18 anos Comecei com 16 Né Do pré-vestibular Dois anos depois Eu assumi As minhas primeiras turmas E aí Nós tínhamos Quatro professores De matemática Eu disse que vai ser Legal o Alexei Porque ele vai Inclusive saber Quem são Eu não vou dar nomes Mas ele vai saber Quem são Né Alexei Olha só Quatro professores Está dentro Três professores Dividiam As suas frentes Mas tinha um professor Que tinha a frente dele Esse professor Ninguém mexe Essa é a frente Do fulano Né Alexei Olha só Tipo aqui é Matrizes Determinantes Sistemas lineares Análise Combinatória Tipo Tudo que tinha receita De bolo E uma rica criatura Adoro ele Meu amigão Né Professor Top Adorado Pelos alunos Eu pego E um Os três Não só Compartilhando as frentes Mas dividindo As mesmas frentes Com esse nível De confiança De olhar Onde um parou E dizer Eu vou daqui Agora caminhar Mais um pouquinho Corrida de revezamento Professor Se todo mundo Tivesse a oportunidade De fazer isso Durante algum tempo Não precisa ser muito tempo Sabe Durante um ano Ou dois Nós não precisaríamos De estágio Eu garanto Não precisaríamos De sabe Estágio docente Alunos Acompanhando professores Nos cursos de licenciatura Porque as pessoas Iriam aprender Na prática E não só Aprender a matéria Para poder ter Essa linha do tempo E saber Exatamente Onde Né Pegar o bastão Para depois entregar Mas também E mais importante Isso Talvez seja o mais importante Em ter respeito E admiração Em relação aos colegas Porque muitas vezes A gente sabe O Alex Aqui também Me sinta a vontade Para falar Rolavam brincadeiras Em salas de professores Que a gente sabia Que tinha um fundinho De verdade Tipo Olha Alguém tem que fazer O gabarito De trigonometria Passa lá Para o fulano Aí o fulano Opa, opa Estou fora Não Esse eu não faço Porque não sei o que Porque isso e aquilo E quem é que vai fazer O gabarito do simulado E o simulado Tinha todas as matérias Claro, né Que tinham sido vistas Até aquele momento De realização do simulado Quem é que vai fazer O gabarito do simulado Gustavinho Faz o gabarito Eu era Gustavinho Naquela época Gustavinho Faz o gabarito Daquele simulado E eu disse Ah, por que não faz O fulano E o fulano Opa, opa Estou fora Estou fora Não vou fazer O cara Chegava a ser engraçado Sabe Mas tudo bem Eram outros tempos Eventualmente Sabe E outra formação E outro grau De conforto Como eu falei As pessoas Elas têm níveis De apego A zona de conforto Isso é uma coisa Que eu já percebi Também Tem gente Que se desestabiliza Diante Da hipótese Da mais Remota hipótese De que alguma coisa Vai mudar Eu costumo brincar Quando eu dou palestra Para gestores E para professores Aliás Pessoal aí de Minas Se quiser contar comigo Por favor Me visite lá Tem até um cardzinho Aqui Arroba Professor Gustavo Reis Me siga Vamos conversar Vai ser um prazer Conversar com professores E gestores Já tem muita coisa acontecendo Semana que vem Mas não tem porquê Se limitar Semana que vem Sabe que julho É a temporada De capacitação De treinamento Férias de inverno E tudo mais Então fiquem à vontade A gente pode conversar Mas o que eu ia dizer Perdi o fio da meada Agora porque eu falei Na capacitação Putz Esqueci o que eu estava falando O que eu estava falando Imediatamente antes Professor Me ajuda Você estava falando Ah Na palestra Lembrei Palestras que eu dou Para gestores Para professores Eu costumo dizer duas coisas Em praticamente todas as palestras Porque eu sei Que vão impactar muito Os professores e os gestores Primeiro Que os três materiais Mais resistentes Já descobertos Pela humanidade Até hoje Com o auxílio De toda essa tecnologia Toda essa digitalidade Que nós vivemos São especificamente O titânio O diamante E o professor Esses são os três materiais Mais resistentes Que a humanidade conhece Em segundo lugar Se você é gestor Olhando para todo mundo Se alguém olhar Faz assim Entendeu? Aponta para a camiseta E não fala nada O ódio E a discórdia Estarão semeados Na sua escola Professor Ninguém mais Vai conseguir trabalhar Só diante da perspectiva Da remota hipótese De que as coisas irão mudar Esse é o tamanho Do problema Que a gente tem Para resolver Nossa E para emendar Essa aí Chega na sala Dos professores Se quiser trocar O horror Com mais força ainda Na galera de exatas E coloca assim No quadro Assim Vai ter rodízio De frentes É É o que eu digo Eu adorava Eu adorava Rodízio de frente Porque virava e mexia Eu olhava as anotações Dos alunos Sentados na primeira fila E eu aprendia Alguma coisa Que era alguma coisa Diferente Eu adorava assistir As aulas Dos outros professores Muitas vezes As pessoas até Não sei se por alguma Questão de orgulho Por uma vaidade pessoal Elas tem resistência Em assistir a aulas De outros professores Elas tem resistência Em confessar Que assistem Aos vídeos De outros professores No Youtube Isso é absurdo Porque fazem Isso é a primeira coisa Fazem Todo mundo assiste Aos vídeos De outros professores O que não querem É dar moral Não querem curtir Não querem comentar Não querem compartilhar Para os seus alunos Eu sei de vídeos meus Que já foram publicados E despublicados Mediante solicitação Eu sei de vídeos meus Que já foram curtidos E descurtidos Mediante solicitação É um negócio bizarro Porque todo mundo Está diante De um momento Mágico De um momento Raro Da sociedade Em que nós podemos Aprender Uns com os outros Outro amigo meu Que está assistindo aqui Eu dei uma espiada Na lista das pessoas É o professor Moisés Professor Moisés Moisés Souza De matemática Tivemos uma parceria Nos três primeiros anos Do estúdio de matemática Ele esteve comigo No estúdio deles Em todas as aulas ao vivo Que eu dei Para o estúdio de matemática Nos três primeiros anos E eu tenho certeza De que o Moisés Era o meu aluno Mais aplicado Moisés era o meu aluno Que mais prestava atenção Às vezes eu assisto As aulas do Moisés Hoje E eu fico pensando Na pera O que aconteceu Com esse sujeito Me incorporou Baixou a pomba Gira nele agora Sabe tipo Chico Xavier Mediúnica Alba O rapaz está dando A mesma aula Que o Dom Mas não Sabe É aquilo Ele estava dentro Eu fico feliz De ter influenciado A aula dele E eu também percebo Que ele está impondo E incorporando Um estilo próprio Ao longo do tempo Mas todos nós Temos o nosso estilo Impactado pelas aulas Que nós assistimos O que me deixa O que me deixa Confuso Para usar uma palavra Gentil É as pessoas Não reconhecerem isso E as pessoas Não valorizarem Os trabalhos Uns dos outros Como eu aprendi A valorizar No momento Em que eu dividia a frente Em que eu dizia Meu Deus Olha que maravilha Como o professor Que esteve aqui Antes de mim Resolveu essa questão Eu jamais teria Feito desse jeito E aí Eventualmente Eu resolvi uma questão De um jeito maravilhoso E eu deixava um recado No quadro Dizendo assim Olha escrevam aí No quadro Beijo do Gustavinho Para o fulano Que eu sabia Que era o professor Que ia entrar Depois de mim E assim ia Era um negócio Maravilhoso Percy meu grande amigo Mineiro Do Terra Negra Está aqui Professor de Geografia Também comentando Vai dar de ego É o que reina Entre professores E professoras Questão geracional Esperar esse povo Morrer Ou aposentar Esse é o Percy Sendo o Percy Percy Nós ainda vamos voltar A sentar em BH E vamos tomar Muitas verdinhas Para tentar debater O que a gente pode fazer Para ajudar a Percy Porque a gente não pode Ficar parado Eu ia pensar agora Do Percy Que tem um trabalho Violento Maravilhoso Lá para o pessoal Do Terra Negra É um cara fantástico Eu conheci o Juninho E ele Pelas redes sociais É um cara fantástico Gosto muito Dessa turma Do Terra Negra Eles tem uma pegada Totalmente surreal Algo que eu aprendo Muito com eles E assim Percy Você é o cara Sabe professor O senhor estava falando E eu me lembrei De uma coisa Que acho que vai encaixar Quando eu comecei A dar aula Marcelo Alves Dono da rede De colégio que eu trabalho Ele era o professor Titular Do pré-vestibular Só que ele deu Uma hérnia de disco E não estava conseguindo Dar aula E ele falou assim Eu dava aula No fundamental Estava ainda No período de crescimento As aulas que sobravam Eram minhas As que sobravam Entendeu Era a rapinha lá E ele falou assim Cara vamos comigo Que você vai dar umas aulas Só que eu ia Para dirigir para ele Porque eu não conseguia dirigir De uma cidade para outra Eu ia para dirigir Chegava lá Eu sentava lá atrás Ficava vendo a aula dele Isso foi durante um tempo Aí ele falou Agora você vai começar A dar umas aulas Era engraçado Os moleques riam demais Porque eu ficava lá atrás Assistindo a aula Quando ele cabava Era a minha Aí eu levantava Travessava a sala inteira E ia dar a minha aula E a turma ficava só Pensando que você era aluno Que barato Agora Eles começavam a rir E assim Eu vivi um período Muito mágico Muito mágico Eu vivi um período Cara Que eu tive mentores Nessa área da educação Que eu sou apaixonado Com eles até hoje Eu peguei Tudo de bom Que essa galera Que me ensinou E dei uma aprimorada Pra fazer o meu caráter Como professor Mas eu sou muito grato Cara Ao Júnior Eu ligo com o Júnior Marcelo Alves Eu vou citar esses nomes Porque esses caras São fantásticos Ao Eric Que hoje trabalha Na Universidade Federal Da Paraíba Parece De Pernambuco Uma coisa assim Que foram pessoas Que me ensinaram Passo a passo Que às vezes Eu garrava com uma questão E eles chegavam E aí cara Aí eu falava assim Ô Ó cara Aqui ó Desculpa Mas quem não dou conta Não Já pelejei com a questão Cara Esse treino sai Aí eu quase morri Que o cara pegava assim Em menos de 30 segundos Ele resolvia Aí Denis Ó Tá tranquilo É só você fazer isso E eu Cara Como Ele Denis Vai chegar a sua hora Chega a sua hora O choque de realidade E aí cara Eu fui vendo Que realmente Eu participei De uma geração Que era Do jeito que você falou Eram professores unidos Cara Eu tenho alguns professores Hoje que foram meus alunos Alguns infelizmente Quando a gente começou A dividir aula Se a gente chegava Na sala de tantos professores Eles estavam mexendo Com uma questão E eles guardavam Se eles tivessem Com uma dúvida Igual já aconteceu Eu fiquei Nossa cara Fiquei com muita dó Mas não tenho como O que fazer Foi pra sala de aula Sem tirar dúvida Errou a questão Eu cheguei E inclusive Era da minha frente Eu fui resolver A menina falou assim Tá errado Denis Falei Tá errado? Como? Eu ei pro quadro Eu lembrei de uma boa Vou te contar Errei não Não errou Denis Tá errado Eu falei assim Não sou O gabarito Tá errado Essa questão Eu acertei Não, mas o gabarito É tal Aí eu fui remodelar A questão O menino falou assim Nó Aí que eu entendi Que tinha acontecido Na aula anterior Fiquei muito constrangido Mas aquela situação Eu prefiro entrar Na sala de aula Ciente do que eu vou fazer Mesmo que eu tenha Que pra mim Isso é muito tranquilo Meu professor Pra mim Isso é muito tranquilo Chegar perto do professor Tá me ensinando Isso aqui Que eu não sei Eu tenho uma pra contar E ele vai gostar Tá virando um bate-papo De medo de bar Eu sabia que isso ia acontecer Quem mandou o Alexei aparecer O Percy O Moisés O professor Lucas Siqueira Que é um expoente Da nova geração Tá aqui também Que é aí de Minas Inclusive Minas Gerais Protagonista Na educação do Brasil Mas eu tive Um grande professor de física Foi colega do Alexei também Professor Ricardo Neck Vira e mexe Ele também assiste As minhas aulas Até hoje Temos uma relação maravilhosa E é possivelmente O quadro mais bonito Que eu vi Ser construído ao vivo Uma coisa assim Inacreditável Tem muita gente Que elogia os meus quadros Os resumos que eu faço Pra tirar foto E pra postar Lá no Estúdio Matemático Mas os quadros do Neck Eram uma coisa assim Brilhante Eram obras de arte Eu ficava embriagado Com aqueles quadros E certa vez Ricardo também conhecido Por ser muito doido Muito doido Uma loucura Assim Muito acima da média Certa vez O Ricardo Foi confrontado Por um aluno Em sala de aula Ricardo resolveu Uma questão Na época Era comum Resolver Essa questão De escola militar Nas turmas regulares De pré-vestibular A gente sabe Que esse nível Professor Ao longo do tempo Com 20 anos De sala de aula Você certamente Testemunhou Infelizmente O nível de entrada O nível basal Cai muito Muito mesmo O que me deixou Muito decepcionado Em alguns aspectos E também motivou Essa minha questão Essa minha decisão De transformar O estúdio de matemática Em uma comunidade De entusiastas Eu acho que ainda Existe muita gente Querendo Querendo descobrir Querendo Fazer com que Se revele A beleza Das ideias A estética Toda particular Que pode estar Por trás De um desenvolvimento De uma demonstração De uma resolução De questão E que nem todo mundo Enxerga É uma pena A gente tem que Despertar isso E conduzir as pessoas Para maximizar A chance De que elas Consigam enxergar Bem Ricardo Dando aula Resolveu a questão Chegou no final Botou o gabarito Está aqui Letra F de Equador Um aluno Levanta a mão Lá no fundo da sala E diz assim Professor Está errado Assim Turma toda em silêncio Professor Está errado Ricardo olhou para ele Olhou para o quadro Olhou para ele de novo Olhou para o quadro Eu era aluno Tinha 15 anos Nunca mais me esqueci Olhou para ele Olhou para o quadro A minha turma Era conhecida Como a bomboneira O Alexei vai lembrar disso Porque era Para sobreviver A minha turma Era um negócio Muito doido Ricardo olhou para o aluno E disse Olha Eu acho que está certo O aluno Está errado Professor Ali por causa disso Disse daquilo Ricardo olhou para o quadro De onde Olha aqui O negócio é o seguinte O senhor vai vir Até aqui agora O quadro Vai apagar a minha resolução Se quiser Ou usar ela como referência E colocar a sua Está bom Para a gente comparar E para que eu possa descobrir Onde eu errei Se eu realmente errei Eu comerei Esta barra de giz Agora Nesse momento Eu comerei Esta barra de giz Mas se eu estiver certo E o senhor estiver errado O senhor vai até aquela ponta Do estrado E vai vir Até a ponta Onde eu estarei Esperando A outra ponta Rastejando Como uma lagartixa Assim Professor Estava lançado O desafio Bom Imagina A bomboneira Ai Ai Todo mundo Batendo o pé Todo mundo pisando E o menino Foi Foi para o quadro Pegou o giz Começou a fazer O desenvolvimento Lá pelas tantas Ele botou a mão na boca E fez assim E deu um suspiro E ele tinha errado Professor O professor estava certo No momento seguinte Ricardo segurou A barra de giz Botou O Alex Você deve estar rindo muito Agora Botou a barra de giz De volta Ali no suporte De giz Cruzou os braços E foi para a ponta Do estrado E disse Está aí Agora é a sua vez E o menino Foi para a outra Ponta do estrado Quadro de giz Professor Era tipo Quarto período Do turno O estrado Todo sujo De giz E o menino Veio Ó Ó Ó Com o peito No chão Nossa Eu nunca mais Me esqueci Daquilo Que foi uma cena Que está impressa Na minha memória Eu disse Que coisa maravilhosa Que magia Que coisa espetacular Ter vivido isso Eu digo É o que acontece Com os desafios Eu digo São as maldições De quem desafia E de quem pisa Em terreno desconhecido Se você não tem Convicção plena Do que você vai fazer É melhor não desafiar Professor E aí eu aproveito Para só complementar Olha o que você está vendo A galera enlouquecida Quase derrubando o prédio Quando a gente viu Aquele menino Exatamente assim Tal como uma lagartixa O senhor irá se deslocar Sobre o estrado Se arrastando De beleza Mas eu também tive Uma oportunidade semelhante Que um dos sócios Proprietários Do curso em que eu trabalhei Faleceu em 2017 Uma pena Sentimos muita saudade Dele até hoje Professor Alfredo Castro Me dou muito bem Com o filho dele Eduardo Castro Inclusive que é diretor Do colégio João Paulo I Aqui na zona sul De Porto Alegre Mas o Alfredo Foi um professor De matemática mágica Absolutamente mágico Era uma mistura De carisma E de humor Sofisticado E de charme Era tudo No mesmo pacote Era uma coisa Muito impressionante E eu tive a graça O privilégio De conviver muito Com o Alfredo Em uma época Em que eu tinha 16, 17, 18 anos E fui como uma espécie De filho adotivo Emprestado Durante aquele Período Eu tinha nele Um guru Um mentor E tudo mais E em muitas ocasiões Professor deles Eu tive a oportunidade E o privilégio De ser duas coisas Primeiro Eu tive a chance De dividir o quadro Ao meio Com o professor Alfredo Para resolver Uma lista de exercícios Ó Eu vou resolver os pares O Gustavinho vai resolver Os ímpares Aí vinha lá Uma lista de 12 exercícios E ele O Gustavinho vai lá Um E eu Dois Três Quatro Cinco Aí repetia a mesma aula Noutra turma A gente invertia Eu resolvi os pares E ele resolvia os ímpares Entende? E era inacreditável Porque eu ia descobrindo coisas Ia fazendo conexões Na minha cabeça Eu tenho muita convicção De que muitas Das minhas aulas Foram impactadas Decisivamente E muito do meu destemor O Moisés Estava comentando Aqui agora Trabalhamos juntos Como eu falei A aula atua de ondas Foi um comentário Que veio antes Aqui do Moisés Gustavo Lançaram esse dia Uma questão Achando que eu ia pipocar Levantei Meti no peito E virei de baixa Eu até mexi com ele Pipocar jamais Porque é um mandamento Que a gente tem mesmo A gente pode pedir um tempo Dizer Olha Não vai sair agora Mas eu vou levar pra casa E amanhã eu vou te trazer Essa resolução na feição E sai De um jeito ou de outro Vai acabar saindo Então um pouco desse Destemor Que eu acho importante Para o exercício Do ofício do professor A gente não pode É claro Ser desafiado O tempo todo A gente pode até Incentivar esses desafios Mas dentro do processo Pedagógico Agora vê se o outro É bom A gente mostrar as armas Para que os alunos Saibam que a gente Já caminhou Você não sabe O quanto eu caminhei Para chegar até aqui E o segundo momento Esse eu faço questão Esse eu faço questão De frisar Era quando eu era Apenas o assistente Do Alfredo A aula era dele Mas ele dizia Hoje eu trouxe Um animalzinho Aqui comigo Esse meu animal E a partir de agora Ele vai copiar A teoria A matéria No quadro Para vocês Então agora Nós vamos estudar Circunferência E ele estava Mais à frente Do estrado E eu estava atrás Com a barra de giz na mão Circunferência E aí ele virava Para trás Assim Só olhava para mim E eu dizia Ah bom Aí eu pegava O fio do microfone E desenhava A circunferência Beleza Toda circunferência Tem centro No ponto C De coordenadas X0 E F1 E olhava Para trás E aí eu lá Coordenadas X0 E F1 E assim ia Era uma coisa Meio mágica Eu sei que não é Viável Para muitas Em muitas circunstâncias Não é professor Remunerar Dois professores Para estarem Juntos Em sala de aula Mas eu tenho Muita fé Que isso é algo Que deveria ser Incentivado E que isso Por incrível Que pareça Faria com que as pessoas Se sentissem Mais confortáveis Agora Porque agora Mais do que nunca É fácil De dividir As atenções Com outros professores No meio virtual As pessoas Não precisam nem Se deslocar E podem trocar E podem conversar Entre si E podem dividir Experiências Eu sei que eu estou Me estendendo Já vou passar de volta A bola Só quero fazer um comentário Importante Semana que vem Eu vou dar Três aulões Para o colégio Sagrado Coração de Jesus Aqui de Bento Gonçalves Na Serra Gaúcha São três aulões Que eu vou realizar A partir do meu estúdio Eu também tenho aqui Vou até inverter a câmera Rapidamente aqui Deixa eu ver Se eu consigo fazer isso Opa Aqui agora sim Opa Não estou conseguindo Aqui tem um botãozinho Também tem um fundo verde Aqui Também tem um quadrinho Uso duas Três câmeras Para fazer as minhas Transmissões Enfim Tem essa estrutura toda E eu vou colocar ela À disposição Então do colégio Sagrado Coração de Jesus Eu só estabeleci Uma condição Professor A condição é Eu quero interagir Ao vivo Com as professoras Que dão aula Nessas turmas Eu não quero Que seja uma aula Só minha E portanto Vai haver Do início ao fim Das aulas que eu vou dar São aulas de uma hora e meia Que eu vou dar Na terça Na quarta E na quinta Da semana que vem Para essa escola Na semana que vem Do início ao fim Vai haver interação Com as professoras Eu vou dividir a tela Como eu fiz ontem Na live De entrevista De que você Fantástico De que você participou Só que ao invés De ter uma entrevistada Ou entrevistada Como eu faço Nas minhas conversas Eu vou ter A professora Que trabalha Regularmente Naquela turma E aí eu claro Vou ter a missão De dar o meu recado De apresentar O resultado teórico De fazer alguns exercícios E depois A interação Vai ser direta Com as professoras Porque eu sei O quanto elas Valorizam Esse momento E eu também sei Que elas Têm informações Que eu jamais teria Elas conhecem Cada um Dos seus alunos Elas vão poder Interagir com eles No chat Enfim Durante a aula ao vivo De uma forma Que eu não conseguiria fazer Tendo apenas Uma hora e meia De oportunidade De interagir Então eu estou Super entusiasmado E de novo Eu acho que isso Isso é algo Que deveria ser feito Com mais frequência Professores da mesma disciplina Professores de outras disciplinas Professores de áreas diferentes Por que não O professor deles Convidar um professor de história Para fazer uma aula De matemática e de história Por que não Convidar de literatura Fazer uma aula De matemática e literatura Ah, mas não tem nada a ver Claro que tem A gente é que é preguiçoso Não procura Pronto, professor Eu tenho um projeto, professor Chama Overdose de Conhecimento Esse projeto Trabalha Matemática Física Química Biologia História Geografia Tudo com aulas Interagindo os professores São Maurões presenciais Agora eu estou Formatando a ideia Para fazer isso online Bem bacana A interação De falar uma história Com a matemática A física Com a matemática A química Com a matemática Até pelo fato Que o aluno Que tem dificuldade Em física e química O problema dele Não é na teoria É na matemática básica 2017 A temporada Do estudo de matemática Foi uma temporada Diferente Foi uma temporada De aulas Que seriam as chamadas Aulas extras As aulas complementares Não houve nenhuma aula De primeira O que eu chamo De primeira aula teórica Que é aquela aula Em que a gente vai ensinar A definição de logaritmo Ou o ciclo trigonométrico Ou o fatorial A permutação O arranjo A combinação A partir do princípio De que esses conteúdos Já estavam na mão E aí eu criei Várias categorias De aula Tinha uma aula Que se chamava Espaço Kids Por exemplo Que era uma aula Só de conceitos Elementais Aquilo que as pessoas Normalmente não sabem Porque ninguém se presta A dar uma aula Mais densa Mais aprofundada Sobre aquilo Então a pessoa Vai estudar A regra de três Mas não sabe Razão e proporção Vamos fazer uma aula Só de razão e proporção Uma hora e meia Detalhe Por detalhe Tintim por tintim Falando sobre isso Aí tinha na outra ponta As aulas que a gente chama De Partiu Feroz Que era só tiro Porrada e bomba Era só questão De escola militar Sangue derramado no chão Uma questão Ou duas por aula Um negócio muito doido Tinha uma aula Que se chamava Quero Gabaritar Que era uma aula De aprofundamento De conteúdo Mas não no nível Partiu Feroz Só uma aula Para aprofundar Determinados aspectos Determinados conceitos Tinha simulados E tinha também Uma aula chamada Links Eu chamava de links Justamente por isso Porque eu fazia links Com outras matérias Então por exemplo Eu tive aqui No meu estúdio A presença do Fabrício Schaefer Professor de física Física Fabris Teve aqui dando aula Comigo Matemática Tive a presença Da professora Andressa De biologia Que dá aula Não me salva Teve aqui Demos uma aula De matemática E biologia Falando de probabilidade Com Rafa Jesus Rafa Jesus Rafa Jesus não esteve aqui Ele não veio a Porto Alegre Mas o professor Carlos André De química Por exemplo Baseado em Recife Veio de Recife Para Porto Alegre E nós demos uma aula aqui Os dois Aqui no estúdio Sabe Matemática e química Dei aula de matemática e história Com o professor Magnus Dei aula de matemática e geografia Com o professor Renan Freitas Do Mas Afinal Quer dizer Por que não As pessoas Ah mas não tem nada Claro que tem É dia que a gente precisa Demorar E agora mais do que nunca Né professor A gente não tem um bom motivo Para não fazer Né Porque afinal de contas Né A ferramenta é a mesma Para todo mundo Trazer Mais pessoas Para a conversa É tão simples Quanto apertar um botão Mandar um convite Verdade Né Professor Deixo uma mensagem Para a galera Que está iniciando agora Os professores A gente tem alguns professores Acompanhando a gente aqui Que estão começando E pegaram o olho do furacão Tem dois anos Que eles estão em sala de aula E já pegaram essa Apesar que eu acho Mais fácil para eles pegar Porque eles já estão Na primeira tecnologia Bom O conselho que eu dou Para todo mundo Que me pede Conselho Que conselho a gente só dá Quando alguém pede Né professor Verdade Correr riscos desnecessários O conselho que eu dou Para todo mundo É Não perca Nenhuma oportunidade De dar aula Tá Isso é uma coisa Muito importante Porque hoje em dia Muita gente Especialmente da nova geração Os jovens Como o Percy Meu amigo diz O Vitinho Todos os meus O João O João Marcelo O Juninho Meus amigos Do Terra Negra O Percy Costuma falar Os jovens Dessa geração E tal Mas muitos deles Eles tiveram As suas expectativas Muito alteradas Em função das métricas de vaidade São essas métricas É quantas curtidas A minha publicação teve Quantos comentários Quantos compartilhamentos Contadores Vinculados a tudo Que publicam E de certa forma Esse conceito Ele se estende Para a prática pedagógica Tem muitas vezes Que a pessoa pensa assim Ah, mas essa aula Eu estou dando Só para seis alunos Não, não é uma aula importante A aula importante É a aula que eu dou No auditório É o aulão De véspera Quando eu tenho Trezentos, quatrocentos, quinhentos Pessoas reunidas No teatro Ou no cinema Essa aula me entusiasma Mas a aula do meu dia a dia Não Quando eu dou uma aula particular Ah, que diferença faz Sabe As pessoas têm que entender De uma vez por todas Eles Que a evolução Da prática pedagógica Ela acontece diariamente Ela acontece cotidianamente E toda vez que você tiver A oportunidade De interagir com poucas pessoas Você vai ter uma intensidade De resposta Que nunca vai ter Quando estiver dando aula No F-Teatro No cursinho Você vai enxergar Você vai aprender A ler a resposta emocional Você vai entender Por que não precisa dizer nada O aluno Para a gente saber Se entendeu ou não A gente vai botar o olho Mas se não deu Vamos tentar por outro caminho Agora então Já que não foi por esse Vamos por aquele E tudo mais Hoje em dia Duas coisas Primeiro As pessoas Estabelecem esse vínculo Entre o sucesso Da aula Ou a importância Da aula E o número De participantes Especialmente No espaço online Porque o contador Está lá também Ah estou fazendo Essa live Tem 10 pessoas Assistindo Essa live Não é importante Está maluco Está completamente louco 10 pessoas Reunidas numa mesa Num almoço de domingo Conversando animadamente Ao mesmo tempo Fazem um tremendo De um barulho As pessoas esquecem disso Do paralelo Do mundo real Então essa é a primeira coisa E a segunda coisa É As pessoas Eu tenho a impressão Assim De que elas têm Muita pressa Professor Têm muita pressa Elas querem estourar Elas querem o viral Elas querem postar O vídeo que vai explodir Elas querem a mudança Do dia para a noite E todo o grande sucesso Que eu vi Ao longo dos últimos anos É É um sucesso Do dia para a noite Que levou alguns anos Para ser construído É No mínimo Alguns anos Claro A gente tem a celebridade Do TikTok E tudo mais Mas Será que não vão ser Situações efêmeras Será que assim como surgem Não desaparecem Qual a diferença Entre fama e notoriedade Eu gosto muito De falar sobre Essas coisas Que são mais essenciais Fama BBB tem Quantos BBBs Já passaram pelo programa Nas 20 edições De quantos a gente lembra Que tiveram permanência Na nossa memória Pois é Ao seu tempo Todos eles tiveram Algum nível de fama Mas notoriedade Relevância Isso demora Para a gente conquistar Constância Então é importante Ter paciência Falei isso Para o Lucas Siqueira Esses dias Até fiz um post Lá no professor Gustavo Reis Fica aí Todo mundo convidado Quem quiser Se juntar a mim Vai ser um grande prazer Professor Gustavo Reis E eu também estou aqui Professor Lá no Estúdio Matemática Está meio paradinho Ultimamente Mas eu vou voltar Só estou dando um tempo Porque na pandemia A gente tem que escolher O que a gente vai fazer Professor E eu estou à disposição também O que o senhor precisar O que você precisar Eu quero te agradecer Cara Para mim Foi surreal Eu estou cheio De anotações aqui E agora eu vou Fazer o Agora eu vou me degustar Agora Obrigado Gustavo É isso Eu que agradeço A sua percepção De mercado De tudo E eu brinco Com uma frase Curtida não paga quanto É verdade É verdade Não que não seja Importante A gente tentar Aumentar O número De integrantes Da nossa comunidade Para fazer pessoas Mas não deve ser O foco principal Nada disso Nada disso O foco é trabalhar Todo dia Seguir em frente Professor obrigado Eu que agradeço Grande abraço Para vocês Bem-vindo Obrigado Obrigado